Fala senhoras e senhores, salonistas do meu Brasil, hoje é um dia muito especial, nós vamos aí fazer uma análise tática dele, Leandro Lino, um ala aí da nossa seleção brasileira, jogador versátil, né, já jogou pelo Corinthians, já jogou pelo Magnus, vamos fazer aí a análise tática, e quando eu falo análise tática, por favor, analise os movimentos dele em quadro, hein, analise os movimentos, ó, a gente já começa, cara, esse lance aqui, ó, esse lance é uma tônica, esse, esse, esse drible aqui dele é uma tônica, é, no modo dele de jogar, né, ele utiliza muito disso, aqui, cara, em Belo Horizonte, aqui no interior de Minas, onde eu estou, né, eu não estou em Belo Horizonte, no interior de Minas, eu chamo de Fliperama, eu chamo de Fliperama, né, Fliperama, Fliperama, e vocês aí, como é que é o nome desse drible aqui, como é o nome desse drible aí na cidade de vocês, esse drible aí, que é uma tônica no jogo do, do Leandro Lino, maravilha, maravilha, e aí vai mostrar diversos lances, né, cara, que é, a forma dele dominar na ala é muito interessante, a gente vai analisar bastante a forma como ele domina na ala, como é que o domínio dele favorece o jogo de ala dele, né, que é essa pisadinha aqui, ó, essa pisadinha que ele deu, né, eu já agradeço de antemão aqui, ó, o canal do Cleminho, o canal gigante do futsal aí, pelo vídeo, né, pra eu poder utilizar o vídeo, é, muito obrigado aí, Cleminho. E aí a gente tem vários lances, né, ó, essa pisadinha dele é muito forte, cara, é uma tônica muito grande, perceba que ele utiliza, perceba que ele utiliza de forma inteligente, ó, pra que que ele utiliza da pisadinha? Pra poder apostar a corrida na beirada, né, ele utiliza da pisadinha pra poder apostar a corrida, eu tô chamando de pisadinha, mas você coloca aí, qual que é o nome desse, desse domínio, desse drible que ele deu aí, já não é o Fliperama, né, aqui já não é o Fliperama mais, mas, é, o jogo de ala dele é muito forte, né, ele vai, é muito agudo, né, o jogo de ala dele por dentro, tanto por dentro quanto por fora, né, esse é um jogo de ala por dentro, né, percebe que ele traz a bola por dentro da quadra aqui, né, isso é um jogo de ala por dentro, ó, bem legal, né, ó, percebam lá, ó, pedalou, trouxe por dentro pra ter a utilização, criou o espaço, né, criou o espaço, e aí mais uma vez a pisadinha, né, ó, pisou, canetinha, e aí achou ali, né, a vantagem numérica ali, né, esse domínio, cara, esse domínio é genial, cara, esse domínio é genial, como que é o nome desse domínio, você percebe? Como é que ele faz que vai dominar, ó, que interessante, ó, que interessante, ele faz, ó, ele fez que ia dominar rodado, a marcação tentou adivinhar, mas ele parou a bola e trouxe na apostada de corrida pra cá, matou esse marcador, né, matou esse marcador, e essa forma de dominar é muito interessante, cara, é difícil de fazer, não é fácil de fazer, não são todos os atletas que conseguem desenvolver essa habilidade, né, é, ela domina, já aposta corrida na ala, isso é um bom jogo de ala, ó, isso é um bom jogo de ala, ó, já que aposta corrida, pra quê? Apostou corrida, beleza, apostou corrida, pra quê? Pra finalizar, né, ou você finaliza, ou você espera uma finalização, e aí foi exatamente o que o Leandro Lindo fez aqui nessa situação, espetou uma finalização lá, né, e aí mais um joguinho de ala, tentando, né, a pisadinha dele, com o fliperama, né, e aí não acha mais, né, ó, essa pisadinha é muito interessante, né, aí meteu o fliperama, e aí foi, né, tá livre e foi, né, ó, mais uma vez, ó, mais uma vez, esse tipo de domínio é fundamental, você que quer ser bom de bola tem que fazer esse domínio, cara, tem que dominar essa habilidade, ó, tem que dominar essa habilidade, qual habilidade? De fingir que vai dominar pra dentro e trazer pra lá pro fundo, ó, você finge que vai dominar a bola pra dentro, você finge que vai dominar pra dentro, rodado aqui, mas você freia o movimento e traz ela pra beirada, ó, isso mata o seu defensor, ó, isso é dominar, eliminando o seu defensor, isso é dominar em movimento, ó, que maravilha, ó, que espetáculo, foi lá, finalizou de esquerda de forma genial, né, cavou, enfim. Ó, o Leandro Lindo mais uma vez na ala, né, perceba como é que ele lateraliza bem os movimentos, e aí já com a camisa da seleção, ó, achou a beirada, e aí vem, né, sempre com a pisadinha, ó, sempre, sempre com muita habilidade, ó, que legal, esse fica nítido, né, esse fica nítido, né, ó, ó, perceba que nele, ó, perceba no pé dele, ó, como é que ele traz a bola pra cá, pra apostar a corrida, né, ele finge que vai pra lá, traz a bola pra cá, pra apostar a corrida, ó, e aí acaba, né, acaba com o marcador dele, cara. Muito bom, cara, ter atleta que sabe fazer isso na ala é fundamental, ter atleta que sabe, que domina essa habilidade é sensacional. Ter um ala nesse nível é garantia de finalizar no gol adversário, cara, e ter um ala desse não sai de quadro, cara, é garantia de finalizar, é garantia de chute, é garantia de vantagem numérica, é garantia de vantagem posicional, enfim. E aí no pivô, até no pivô, ele consegue, né, até no pivô ele conseguiu, ó, ó, que legal, perceba aqui como é que o pé dele não tá na bola mais, né, ele dá uma puxadinha, ó, aqui ficou tutorial, hein, aqui ficou tutorial, ó, ele dá uma puxadinha, larga a bola, põe o pé no chão pra apostar a corrida pra cá, né, aqui ficou um tutorialzinho bonito, né, bem legal, né, o que que ele faz aqui com a bola pra conseguir esse tipo de finalização, pra conseguir esse tipo, né, ó, mais uma vez, ó, ó, largou a bola, põe o pé no chão, ó, larga a bola, põe o pé no chão, bem legal, né, cara, bem legal, ó, largou, põe o pé no chão, postou a corrida e finalizou, muito interessante. A ala que domina essa situação é a ala bom de bola, hein, é a ala bom de bola. E aí ele foi pra dentro, né, na pedalada, finalizou, a bilateralidade é imprescindível, né, dominar com uma pra finalizar com a outra, e aí deu uma meia lua na ala aqui, sempre, né, sempre, né, em direção ao objetivo, em direção à meta, e aí ele de goleiro, né, ele de linha em goleiro aí, cavou lá na beirada, né, e aí mais uma vez o domínio dele quebrando a marcação, né, como é que ele já quebra a marcação no domínio, né, perceba como é que ele favorece o jogo de ala, ó, como favorecer o jogo de ala? Assim, ó, dominando pra beirada pra você apostar a corrida. Como fazer, como criar uma boa situação pro jogo de ala? Fazendo esse tipo de domínio, ó, é pra você poder apostar a corrida depois. Isso é um bom jogo de ala. Isso é legal, ó, a finalização de longa distância, né, ó, na pontinha do pé, você percebeu? Acho que eu percebi um detalhezinho aqui, que talvez agregue alguma coisa. Olha aqui, na ponta do pé, cara, ó, ó, na ponta do pé, tá bom? Na ponta do pé. Não vale a pena você ir pro próximo treino, tá pensando em se posicionar na ponta do pé ali na ala, né? Vale a pena você pensar nisso. Aí é um bololô danado, né? Faz parte do futsal também, né, um bololô danado e tal. Vai falar que foi match date, mas pra mim isso aí é um bololô danado. Beleza? Esse foi o vídeo aí do Leandro Lino. Meu nome é Diego Maranha e peço que você se inscreva. E comente aí, cara, e comente como é que é o nome do drible, como é que é o nome do domínio, se na sua terra é fliperama, se na tua terra não é fliperama, e como é que a gente vai chamar esse domínio dele, cara? Como é que é o nome desse domínio? A gente precisa dar um nome pra ele, hein? Beleza? Tchau.